Eu disse, ele disse pra mim, seja feliz, vá viver sua vida e me esqueça. Eu tentei fingir que tudo que eu fiz é melhor que você desapareça. Dos meus pés nessa hora faltou chão, do ser vítima de um falso coração que pensou que paixão era frescura. Eu não quero saber, mas de amar que o amor quando bota pra furar, dá a gota serena e não tem cura. Eu chorei igualmente uma criança, eu tentei superar, mas não deu certo. E esse meu coração que era aberto hoje fecha as portas da esperança. Vou apenas guardar a nossa lembrança e o momento que diz, acabou. Vou lembrar tudo isso que passou, que passou, mas deixou as cicatrizes. Eu pensei que seríamos felizes, mas o tempo da gente se esgotou. Nosso amor teve um fim indesejado. Eu tentei superar, não deu em nada, é que eu me perdi pela estrada, nos piores caminhos que eu andava. Acho até que paguei algum pecado depois de sofrer tanto e de chorar. Posso até não esquecer, eu vou tentar. Mas talvez sua foto pronto desce, fiz poemas, canções, fiz uma prece. Porém nada que eu fiz, tu fez voltar. Obrigado de coração, isso vai pro bizarro que é doido. Obrigado. 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 Obrigado.